Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos bem-vindos ao canal Lidy Flores. Hoje eu vim fazer um vídeo muito especial para falar a forma que eu estou cultivando orquídeas. Olha, essa daqui foi a última aquisição que eu fiz, porém eu não fiz o transplante dela ainda. Olha que lindeza, gente. Do dia que eu comprei, ainda está com flor e ela está aqui nesse potinho e eu não mexi nela ainda. Pretendo fazer o transplante dela em breve, mas hoje não vamos falar dessas aqui, que eu até esqueci a espécie que ela é. É deemfal, se eu não me engano. Hoje nós não vamos falar dela. Hoje eu quero mostrar para vocês como eu recuperei uma orquídea que estava mais morta do que viva. E eu estou vendo raízes nela saindo, gente. Estou tão feliz. Então, para você que está chegando nesse momento, passando aqui por curiosidade ou veio por indicação, muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve no canal. E para você que já é inscrito, muito obrigada pela sua companhia. Fica conosco, acompanha nossos trabalhos, que a gente sempre tem coisas diferentes para mostrar para vocês aqui. Tá bom? Um super beijo a todos. Tá bom? Lembrando que eu estou sempre olhando os comentários. Então, pode deixar seu comentário que eu vou estar respondendo, vou estar marcando você. Então, hoje eu vim falar para vocês sobre como eu encontrei uma forma de cultivar orquídea. Gente, sinceramente, eu tenho muita planta, mas eu não conseguia cultivar orquídea. Não tinha jeito. Eu conseguia matar todas. E aí, eu pesquisando aqui na internet, vendo alguns vídeos, eu achei a forma da... O cultivo na garrafa pet, gente. Olha, essa planta aqui, ela vem lá da casa da minha sogra, lá de Alta Floresta do Oeste. Aqui de Rondônia mesmo. Essa planta estava mais morta do que viva, gente. E eu trouxe ela e fiz o plantio na semi-hidroponia, na garrafa pet. E ela já está emitindo raízes novas. E eu vou mostrar para vocês como que eu consegui fazer isso. Olha, aqui nessa parte fica armazenado a água. A gente cria um ecossistema aqui, ó, nesse espaço. E a orquídea gosta da... Da umidade. Ela não gosta do encharcamento. Mas, olha aqui, ó. Deixa eu conseguir mostrar para vocês. Está derramando água, olha. Isso é bom que todo o excesso de água sai. Eu vou depois virar a câmera e mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Olha, consegui mostrar aqui, ó. Isso aqui são raízes novas que estão saindo aqui no tronquinho. Dos dois lados já tem raízes. Olha aí, ó. Bem aqui, ó. Tem raízes. E essa orquídea, gente, ela está cultivada apenas no carvão e na brita. E coloquei um pouquinho de pó de osso. Eu vou ensinar para vocês como que é feito. Você vai pegar uma garrafa pet. E eu travei aqui, ó. Ela segura, gente. Ó. Vocês vão cortar, né? Mais ou menos nessa altura aqui. Vai fazer os furinhos com a certa altura aqui, ó. Para virar o reservatório de água. Olha. Vai fazer os furinhos na mesma altura aqui, ó. Essa parte vocês vão furar. Aqui vai entrar esse vaporzinho de água. Onde que vai criar esse suor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó. Isso aqui está tudo suado por dentro. Cria um vaporzinho. Todo dia de manhã está úmido essa parte aqui, ó. E esses furinhos é o que permite essa água subir, esse vapor de água subir. Então, ó. Eu furo aqui a tampa, mas vocês podem também tirar essa tampa. Aí vocês fazem o encaixe. É a mesma garrafa, ó. Apenas cortei, tirei um pouco do excesso aqui da borda. E aí você faz o encaixe. Esse sistema aqui é o sistema de semi-hidroponia. Para planta que está com dificuldade, que está com enraizamento podre. Você pode estar colocando essas plantas aqui. E cultivar. De boa, gente. Olha, ela fica... Eu não consegui agora, mas tem hora que eu consigo encaixar. Porque ela fica tão firme, que depois de colocar a brita e o carvão aqui dentro, ela vai expandir. E essa parte de baixo não vai soltar. Mas se você quiser fazer os furinhos para pendurar, também não tem problema, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui já está pronto, tá? É só para não ficar longo o vídeo. Eu comprei essa planta numa feira que teve aqui em Giparaná. E... E ela está assim, ó. Ela está solta, está aqui. E eu preciso fazer ela... O transplante dela urgente, ó. Ela está na casca de pinos. E eu vou fazer o transplante dela para cá. Eu vou mostrar para vocês, antes de fazer o transplante, a primeira planta que eu fiz essa experiência, que deu certo. Olha, eu ganhei essa planta, uma mudinha. Primeiro eu fiz o cultivo dela nessa, dessa forma. Depois que ela cresceu os rizomas, olha o tamanhozão que ela está, eu passei para esse pet grande. Isso aqui é de vinho. Aqui na minha cidade vende nesses, acho que é 3 litros e alguma coisa. Aqui no meu, onde que eu moro tem. Então, coloquei da mesma forma. Cortei, inverti o bico da garrafa. Está aqui a parte aqui de dentro. E olha aqui, ó. Aqui embaixo, eu cria essa parte, esse lodo. Isso aqui é o que alimenta a planta. E é tão importante, gente, que olha aqui, ó. Olha essas samambás. Isso aqui é nativo aqui. Está vendo? Então, cria um ecossistema tão perfeito que tem até uma pererequinha aqui dentro. Ó. Olha aqui, ó. Vem aqui no meu dedo, ó. Vem aqui. E ela está tranquila. Faz tempo que ela fica aqui dentro. Olha, gente. Consegue ver bem aqui, ó. Onde que eu estou mexendo com o dedo aqui, ó. E ela está tranquilamente aqui. Ela está tomando um pouco de sol. E acabou... Eu não sei se isso é um queimado de sol. Ou se é um fungo. Eu não sei, gente. Deixa eu explicar para vocês. Eu estou começando o meu cultivo de orquídea. Eu não sou nem uma expert em plantio de orquídea. Eu quero passar para vocês o que eu estou fazendo e o que está dando certo. Essa planta já floresceu várias vezes. Olha aqui. Aqui. Aqui também. Então, ela já deu muitas flores para mim, ó. Olha aqui, ó. Eu não sei se tem que retirar. Eu não sei o que tem que fazer. Eu vou deixar ela se virar como se ela estivesse na natureza. Tá? Olha. Olha o enraizamento dela. Que bonito que está. E vocês podem ver que é só brita e carvão que tem aqui dentro, gente. Até coloquei essas pedras maiores. E o furinho aqui, ó. Os furinhos estão aqui. Tá? Eu fiz... Eu fiz... Eita. Quase caiu aqui. Eu fiz. Deu certo. E eu vim mostrar para vocês. Como eu fiz aquela primeiro, deu certo. Fiz essa aqui. Também deu certo. Isso aqui é uma falha nopis. Olha a situação que essa coitada estava. E olha as folhas novas que já saíram. Ela veio pequenininha, mas já desenvolveu, ó. Tá brilhosa. Tá bonita. E deu isso aqui, gente. Esse cakezinho aqui, ó. Espero que enraiza. E olha. Só carvão e brita. Ó. Brita, brita de construção, gente. Ela é uma brita média. Não coloquei nem da fina, nem da muito grossa. Coloquei da média. Vamos lá mostrar para vocês como que eu fiz o plantio. Como eu já encaixei, né? Que vocês já viram desde o começo do vídeo. Ó. A brita que eu tenho é essa daqui. Carvão. Aqui, ó. Os pedacinhos de carvão. E o pó de osso. Aqui tem, tipo, os pedaços, né? Do pó do osso. Esses pós de osso eu pego aqui perto de casa. Tem o pessoal mata vaca, junta os ossos e queima. Ó. Aqui já tá bem queimado. Aqui tá até o pó. Não pati, não. Isso aqui foi... Já aqui já peguei dessa forma lá no local onde que eles fazem isso. Então, eu vou fazer aqui para vocês verem como que é feito. Ó. Coloco um pouco de brita aqui embaixo. Aí eu vou misturando o carvão. Ó. Tô fazendo camadinha de brita de carvão. A unha que agradece, né, gente? Porque tá maravilhosa. E eu tô sem uva. Mas não tem problema, não. Não. Vou tirar... Ó. Coloco a latinha. Não vou colocar ele muito grosso assim, não. Que não é legal. Ó. Esses excessos de... De casca de pinos que tem aqui, ó. Se tiver muito grudado, eu não tiro. Tá? Para não prejudicar as raízes. Eu deixo, ó. E nessa daqui que tá muito grudada, eu deixo. Não tem problema. Agora, que tiver solta, a gente faz um tipo cafunézinho aqui, ó. E solta. Essa catleia, gente, eu comprei. Eu não sei qual é a cor da flor dela, tá? Ela tá num preço melhor. Sem a flor. E... Compramos. Eu e meu esposo compramos. Agora, vamos aguardar. Para ver como que é a floração dessa... Dessa orquídea, gente. Eu sou apaixonada por catleias. Ó. Tá faltando aqui, ó. Ela tem que ficar firme. As orquídeas, ela tem que se sentir bem firme aqui, ó. Gente, desconsidera os dedos que eu tô mexendo com carvão. É... Então, ela tem que ficar bem firme. O que que vamos fazer? Vamos completar isso aqui. É a hora que eu venho com os carvãozinhos de osso. Eu gosto de colocar mais na parte de cima. Para nutrir as raízes. Gente, é muito bom e muito fácil essa forma de cultivo. Vocês podem fazer essa experiência. Vai estar ajudando o meio ambiente a diminuir a quantidade de garrafa pet por aí, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Olha, ela já tá um pouco firme. Mas depois, eu vou colocar mais um tutor, tá bom? Ó. Esse pozinho aqui, eu vou colocar aqui por cima. Para ele preencher os lugares vagos. E estimular o enraizamento. Porque ela tá com muitas raízes secas. Eu não fiz os furinhos para pendurar ainda. Mas depois eu vou fazer. A gente faz três furinhos. E coloca o arame aqui para prender ela. E pendurar na sombra. Dê uma batidinha para esse pozinho de osso descer. Encaixo ela bem firme, gente. Deixo ela bem firme para ela não ficar tombando. Pode ver que ela já tá firme. Deixa eu limpar a minha mão aqui. Pelo menos tirar um pouco do excesso. E por último, você vem com água. Até ela derramar. Pelos furinhos do reservatório. Você molha. Olha. Pronto. Aqui é o ideal para ela, gente. Não vai ter excesso de água. Tá? Essa parte vai tá úmida. E a sua planta vai tá bem nutrida. Vou pegar esse tutô aqui, ó. E vou colocar aqui. Para ela ficar mais firme ainda, tá? Olha, gente. Ó. Firme, 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 ó. Ó. Ai, tô derramando água aqui, né? Gente. Olha aqui, ó. Essa daqui é a forma mais fácil que eu achei de cultivar orquídea. Vocês podem fazer também. E ter sucesso. Tá bom, gente? Essa é a dica que eu tinha pra vocês hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tá bom? Beijo, beijo.